Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma segunda-feira, estamos aqui pelo Facebook para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus, esperando que o Senhor Jesus possa falar em cada coração e que cada um possa ser edificado pela Palavra do Senhor Jesus. E eu convido a todos para lermos a Palavra do Senhor no Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 169 até o 176. Vamos meditar nesta Palavra e esperamos que cada um possa ser edificado pela mensagem, que o Espírito de Deus possa falar em cada coração. O Senhor Jesus é quem conhece a necessidade de todos, prezados amigos, irmãos, internautas, irmãos que nos acompanham. E eu quero desde já agradecer a todos que têm nos acompanhado, que têm compartilhado as mensagens, que têm participado conosco e esperamos que o Senhor Jesus possa abençoar a cada vida, cada lar e que o Espírito de Deus possa falar em cada coração e que cada um possa receber dos céus as bênçãos que precisam. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 169, seguir diz assim A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á, ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida, busco o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Amém. Um salmo que fala aos nossos corações, oração aqui do salmista. E alguns detalhes, alguns pontos aqui que eu gostaria de analisar com os irmãos. Porque às vezes nós lemos a palavra de Deus e olhamos até para a parte poética, a oração, o salmista. E é glorioso meditarmos nisso. É bom nós orarmos, é bom nós buscarmos a Deus, é importante nos aproximar de Deus, é importante conhecer ao Senhor, é importante conhecer a palavra de Deus. E quantos que lêem a escritura, quantos que têm hábito de ler, embora cada vez está mais escasso, aqueles que têm hábito de ler a escritura todo dia. De fazer da palavra do Senhor o seu mantimento diário, o seu alimento diário. E o salmista escrevendo aqui, ele diz, chegue a ti o meu clamor. E nós precisamos buscar com a nossa vida, com as nossas ações, que não haja impedimento das nossas orações, mas que o nosso clamor possa chegar a Deus. Porque não basta nós clamarmos, não basta nós orarmos, se a nossa oração não chegar diante do Senhor. Então ele começa, este texto aqui, que nós lemos, este texto, dizendo, chegue a ti o meu clamor. Ó Senhor, para chegar o clamor diante do Senhor, o que é necessário para termos uma comunhão mais íntima com Deus. E ele descreve aqui dizendo, dai-me entendimento conforme a tua palavra. São muitos aqueles que buscam conhecer a palavra do Senhor, outros que lêem, outros que buscam em várias fontes, de vários lugares, em tantos livros, em tantas filosofias, para tentarem entender a mensagem genuína do Senhor. Mas a palavra de Deus diz aqui, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Que o entendimento que possamos ter da Escritura, não seja segundo o que eu acho, segundo o que eu penso, porque a palavra de Deus não tem que se adequar a mim. Eu que preciso me adequar a palavra de Deus. A vontade que precisa prevalecer é a vontade de Deus. E não a minha, não a nossa vontade. Não somos nós que determinamos o que o Senhor tem que fazer ou deixar de fazer, como fazer ou deixar de agir. O que determina se a nossa vontade está diante da vontade de Deus, são quando nós nos colocamos em sinceridade, em fidelidade, buscando entender, ou buscando o entendimento conforme a palavra do Senhor. A principal regra da hermenêutica, da parte de interpretação bíblica, é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então eu preciso ler, buscar o texto dentro do seu contexto, analisar o sentido do que a palavra de Deus exatamente está dizendo, e não fazer um malabarismo interpretativo para ajustar aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Então buscar a palavra de Deus e entender é uma responsabilidade. Por isso, o salmista diz aqui, chega-te o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a Tua palavra. Dá-me entendimento exatamente conforme a Tua palavra. Quero entender exatamente a Tua vontade. E diz ainda aqui, chegue a minha súplica perante a Tua face. Livra-me segundo a Tua palavra. E às vezes as pessoas querem um livramento, ou querem passar ou não passar por determinadas circunstâncias, ou querem viver de uma forma daquilo que ele acha que deve ser. E faz tantas músicas, né? Chamada música gospel. E tem aí que fala, e agora é só a vitória, é só a vitória, é só a vitória. E é, olha, não tem mais luta, não tem mais problema, é só a vitória. E tanta coisa para massagear o ego daqueles que ouvem. Mas a palavra do Senhor diz assim, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, que nós possamos viver conforme a palavra. Que a nossa súplica possa chegar diante da face do Senhor. Conforme a palavra de Deus. E buscar, Senhor, me ajude a entender a Tua vontade, a entender o Teu querer. Ainda que tenhamos que passar por dificuldade, a palavra do Senhor diz, Muitas são, Senhor, as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos. Ainda que passamos por momentos angustiosos, mas o Senhor nos guarda, o Senhor protege, o Senhor nos fortalece, o Senhor é aquele que dá vitória ao Seu povo. Mas não há vitória sem luta. Precisamos lutar, precisamos estar alicerçados na mensagem do Senhor, firmados em Deus, porque mesmo em meio às tormentas, mesmo em meio a enfermidades ou dificuldades que possam sobreviver, o apóstolo Paulo, em uma certa ocasião, descrevendo dificuldades que surgem na vida do cristão, embaixo ele diz assim, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Louvado é o nome do Senhor. Então que a nossa súplica chegue diante de Deus, segundo a Sua palavra. E segue dizendo o salmista aqui, Os meus lábios proferiram louvor quando me ensinaste os teus estatutos. Há uma diferença aqui, daqueles que buscam a vontade de Deus, e daqueles que querem fazer a sua própria vontade. Quando o salmista aqui recebeu os estatutos do Senhor, quando ele aprendeu do Senhor, quando ele recebeu a palavra de Deus, diz aqui, os meus lábios proferiram louvor, ele adorou o Senhor, ele louvou, ele elogiou, ele teve gratidão a Deus, quando recebeu a mensagem. E quantos que quando recebem a mensagem, que precisa de uma transformação de vida, que precisa de mudança, que a vontade de Deus não é a sua vontade, ao invés de ele glorificar ao Senhor, pelo aprendizado e buscar crescer, ele se entristece. E começa às vezes a arrumar tanto obstáculo, e outras desculpas para não pôr em prática a vontade de Deus, para não obedecer os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor. Mas feliz é o homem, a mulher, que se alegra quando recebe a mensagem de Deus, que se alegra quando tem conhecimento, quando é ensinado a ele, os estatutos, as doutrinas, os ensinamentos, a palavra de Deus. E ele fica alegre, porque o seu conhecimento é ampliado, e ele passa a estar mais perto do Senhor. E a mensagem ainda continua aqui dizendo no texto, a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. A pessoa recebe, a pessoa ouve, e às vezes ele tenta esconder, às vezes tenta disfarçar, ou tenta fugir. Mas, quando nós, em sinceridade, com o coração aberto, estamos com o nosso coração preparados para a palavra de Deus, com um objetivo sincero, nós, então, podemos não apenas receber a palavra, mas também falamos. Isso o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim, Crie por isso, falei. Nós cremos por isso, nós falamos. Então, aquele que crê na mensagem do Senhor, ele não apenas vive ela, mas ele também fala dela, ele também anuncia a mensagem, ele fala da palavra. Então, o salmista diz aqui, a minha língua falará da tua palavra, porque passamos pelo conhecimento, e sabemos que todos os mandamentos do Senhor são justiça. E a justiça de Deus não é a minha justiça. Não é a justiça segundo o que eu penso, não é a justiça segundo o que eu acho, segundo os meus padrões, os meus princípios. Mas segundo o padrão de Deus, segundo os princípios de Deus. Então, os mandamentos do Senhor são justiça, são retidão. Venha a tua mão socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Então, nós temos a liberdade de clamar, de buscar ao Senhor. Podemos ter intimidade com Ele, porque nós fizemos uma escolha. Apesar de irmão, amigo, Reinaldo, pode observar aqui, escolhi os teus preceitos. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a ser salvo. Ninguém é obrigado a estar com Cristo. Ele convida a todos, Ele chama a todos para fazer parte do Seu reino, para estar com Ele na eternidade. Mas cada um decide se Ele diz sim ao Senhor Jesus ou se Ele diz não ao chamado de Deus, ao convite do Senhor. Senhor, você tem dito sim ao chamado de Deus ou tem dito não? Não com as palavras apenas, mas com as obras. escolhi os teus preceitos. Então, vamos buscar socorro onde? Salmista escrevendo, ainda um salmo bem conhecido, ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Onde eu posso encontrar socorro? E às vezes olhamos para montes de dúvidas, de problemas, de dificuldades, de ansiedades que nos cercam. de onde virá o socorro? Mas ele tem a resposta no versículo posterior quando ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Ele que criou todas as coisas, Ele que estende a sua mão, Ele que socorre o seu ungido, Ele que socorre o aflito, Ele que socorre o necessitado. Por isso o salmista pôde, expressar aqui, venha a tua mão socorrer. Porque escolhi os teus preceitos. A escolha que eu fiz, não foi estar no mundo. A escolha que eu fiz, não foi viver segundo os padrões e os costumes do mundo. A escolha que eu fiz, não foi olhar para os lados. A escolha que eu fiz, não foi olhar para trás. A escolha que eu fiz, foi olhar para Cristo Jesus, autor e consumador da fé. Aquele que deu a sua vida por nós. Aquele que nos resgatou com seu sangue precioso. Aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então nós podemos buscar, Senhor, venha a tua mão me socorrer. Quando estamos passando por momentos de angústia, quando estamos em aflição, quando estamos necessitados, quando estamos passando por momentos de incerteza, buscamos o socorro do Senhor, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que está acima de toda dificuldade, que está acima de toda enfermidade, de toda dor. Aquele que pode e quer dar vida, e vida em abundância, que nos chamou para uma vida plena diante da sua presença. E a palavra do Senhor ainda continua dizendo aqui, Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. E aqui tem um outro detalhe, irmãos e amigos. Qual é o teu desejo? Quantos que desejas ficar famoso, quantos que desejam receber vultuosos montantes de dinheiro, enriquecimento, quantos que desejam posições, status, quantos que desejam fama, mas o salmista escreve aqui, Tenho desejado a tua salvação. mais precioso que toda riqueza, que tudo que o mundo pode oferecer, ou que tudo que possamos conquistar aqui, é a salvação. Porque tudo nesta vida é passageiro, a nossa vida nesta peregrinação aqui é passageira, mas a salvação é eterna. Então, a nossa esperança em Deus não está apenas nesta vida. A nossa esperança em Deus está na eternidade. A nossa esperança em Deus está em viver a sua palavra. A nossa esperança em Deus está na eternidade com Ele. E entrar na cidade celestial, naquele lugar que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, qual é o teu desejo? O teu desejo principal, o teu objetivo principal de vida? Qual é? É a salvação de Deus. É realmente ter certeza de salvação? Que quando vencer, ou quando encerrar a sua carreira aqui, poder dizer como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, encerei a minha carreira e guardei a fé, e agora o que me resta é a coroa da vida, que o justo juiz me dará no último dia. E Ele ainda complementa dizendo, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor. O teu prazer, o teu desejo é a salvação. Porque quando o meu desejo principal, quando arde em mim o desejo da salvação eterna, eu luto por ela, eu abro mão de mim, eu abro mão, muitas vezes, de bens e tantas coisas que, às vezes, parece bom para o nosso eu, parece bom para a nossa carne, mas que impede a nossa salvação. Então, eu deixo para que eu possa herdar a salvação. E diz aqui ainda, a tua lei, ô Senhor, é o meu prazer. Onde está o teu prazer? Como é glorioso, quando o nosso prazer está na lei do Senhor, está na palavra de Deus, está na mensagem de Deus, está na vida com Deus, está em sentir a graça de Deus, porque não tem palavras para descrever a alegria que sentimos quando a presença de Deus invade a nossa vida, quando a presença de Deus preenche o nosso ser, quando estamos sentindo a glória de Deus, não existe palavra, por mais que a pessoa possa tentar descrever a alegria, o gozo na alma, não existe palavra que possa descrever. E o salmista diz aqui, a tua lei é o meu prazer. Fazer a tua vontade é o meu prazer, a minha alegria está em servir ao Senhor, a minha alegria está em obedecer ao Senhor, a minha alegria é estar com Deus eternamente, é poder sentir a cada minuto a fidelidade de Deus, a glória do Senhor. E eu pergunto a você, qual é a tua alegria, qual é o teu prazer, onde está o teu prazer, onde está a tua alegria? Será que está em festas? Será que está em elogios? Será que está simplesmente em ser cercado por pessoas, por bajulações? Ou a tua alegria, o teu prazer está na lei, na palavra de Deus, na obediência do Senhor. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Então, quando nós buscamos o Senhor, viva a minha alma, me dê vida, me dê alegria, me dê satisfação, me dê forças, para que eu possa te louvar. Não é para que eu possa aparecer, para que eu possa ser destaque, ou para que eu possa ter status, ou para que eu possa conquistar grandes coisas nesta vida, deixar um grande legado, ou deixar uma história. Não. mas para que eu possa te louvar. Que o nosso prazer seja louvar ao Senhor. Que o nosso prazer seja adorar ao Senhor. Que o nosso prazer seja estar na presença de Deus, sentindo a sua graça, nos revestindo do seu poder. Ajudem-me os teus juízos. Que os juízos de Deus sejam o nosso auxílio. Como que nós podemos ter o auxílio dos juízos de Deus? Como que os juízos de Deus podem ser o nosso auxílio? Quando nós abrimos mão de nós, e buscamos, não aquilo que nós pensamos ser o melhor, aquilo que nós achamos que é o correto, mas aquilo que a palavra de Deus diz que é o correto, aquilo que a palavra de Deus diz que é o melhor, a vontade de Deus, que prevalece sobre todas as coisas. Então, nós podemos buscar que os juízos de Deus nos ajudem. E nós somos ajudados, porque vivemos em fidelidade. Vivemos na obediência do Evangelho. E ele encerra dizendo aqui, desgarrei-me como a ovelha perdida, busco o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Quantos que no decorrer da sua jornada, acabam se desviando, acabam caindo, acabam se desgarrando, acabam sendo levados por dificuldades, acabam sendo levados por pontos do seu eu. Em que a carne começa a dominar, e ele vai se enfraquecendo na fé, vai se distanciando, deixa de se encher da graça de Deus, e acaba desviando-se do Evangelho. Desgarram. Mas aqueles que se desgarram, aqueles que se afastam da presença de Deus, mas que não se esqueceu dos mandamentos do Senhor, que ainda tem temor, que ainda tem lá no seu coração a palavra de Deus viva. É aquele que pode buscar e dizer, como ovelha perdida, eu me desgarrei, busco o teu servo, Senhor me ajuda a retornar. Se você que ouve esta palavra, um dia se desviou, encontra-se desviado do Evangelho, afastado dos caminhos do Senhor, que tem deixado de se encher da graça de Deus, ou que tem deixado de se fortalecer, tem se desgarrado, busca, Senhor me ajuda. Busca o teu servo. Coloque diante de Deus, clame ao Senhor. E Senhor, os teus mandamentos, eu não esqueci, estão guardados, estão no meu coração, eu continuo mantendo em mim viva, a chama, a palavra, a mensagem, não caiu no esquecimento, eu não neguei a tua palavra, eu me distanciei. e o Senhor é aquele que estende a mão e te traz de volta para o aprisco, que socorre, e aquele que busca o Senhor, em sinceridade, com humildade. O salmista escrevendo, diz assim, que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. então, aquele que está arrependido e aquele que está abatido, adotos, e triste, o Senhor não despreza. Busque ao Senhor, mesmo que você tenha se distanciado, tenha deixado a mensagem, e às vezes passa no teu pensamento que não há mais esperança, e que você está desraigado, cortado, e que não tem mais condições, que não tem mais volta, que não tem como retornar mais à palavra de Deus, ainda que você crê na mensagem, mas não consegue mais, que está preso, que não sente forças mais para voltar nos caminhos do Senhor. Mas busque, clame ao Senhor, porque o Senhor é aquele que busca. E ele diz assim, desgarrei-me como a ovelha perdida. Então a ovelha, ainda que ela se perca do caminho, ela retorna. Ela não fica. O justo pode cair até sete vezes, mas não ficará prostrado, o Senhor o levantará. E aí às vezes as pessoas dizem assim, então o Senhor vai me levantar, eu não preciso fazer nada, eu continuo vivendo a minha vida, buscando os meus interesses, buscando os prazeres carnais, e o Senhor vai me levantar. É simples assim. Busque ao Senhor, para que o Senhor te encontre. Senhor, eu preciso de Ti, eu quero o meu desejo, os Teus mandamentos estão no meu coração, eu tenho prazer na Tua Palavra, eu busco, embora estando distante, mas eu busco, eu quero estar contigo. E o Senhor é aquele que pode te fortalecer, que pode restaurar a Tua vida, e te conduzir de volta ao aprisco, e aquilo que parecia impossível, e que você olhava e falava, não tinha forças, você pode ver as barreiras sendo vencidas, e o Senhor vai abençoando, porque a Palavra precisa estar viva. Quando a Palavra está viva em nós, e nós buscamos o entendimento, não conforme eu acho, conforme eu penso, e nem tentando adequar a Palavra de Deus a mim, mas a Palavra de Deus viva, o entendimento conforme a Palavra, o Senhor nos fortalece. Quando nós expressamos e colocamos a nossa oração, o nosso clamor diante de Deus, e suplicamos a Ele, a Sua graça, a Sua misericórdia, o Senhor é aquele que ouve a oração, do que busca em sinceridade. Não apenas de palavras vazias, mas realmente buscar ao Senhor, com a nossa alma, derramar diante de Deus a nossa alma, os nossos sentimentos, ser colocados diante de Deus. O Senhor conhece a cada coração. Não basta eu falar, porque Deus sabe se eu estou falando em sinceridade, ou se eu estou falando simplesmente pela ocasião, ou para agradar alguém. Mas quando o meu coração se volta inteiramente para o Senhor Jesus, quando a Palavra de Deus, ela ainda que uma fagulha, mas está em mim, esta fagulha pode se tornar uma grande labareda, e pode aquecer o coração frio, que se distanciou do Senhor, que deixou de receber a graça de Deus, e fazer um vaso novo. não deixe de buscar ao Senhor. Coloque diante de Deus o teu objetivo, o teu prazer e a tua necessidade, pois Ele é poderoso para fazer muito mais do que podemos pedir ou pensar, segundo o poder que em nós opera. seja cheio do Espírito Santo, vivendo conforme a Palavra do Senhor Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um, continue derramando do seu poder, da sua graça gloriosa. Vamos orar, vamos falar com Deus, e esperamos que o Senhor Jesus possa abençoar a cada vida, a cada lar. louvamos a Deus, porquanto o Senhor abençoou ali na cirurgia da irmã Jaira, passou por uma cirurgia, o Senhor abençoou, está se recuperando bem, em razão disso, estou sem minha ajudante aqui, que sempre está vendo as mensagens, atendendo, programando, arrumando os equipamentos, cuidando tudo aqui, está ali acompanhando, mas a gente vai tentando, nos ajustar aqui, para que a mensagem de Deus possa chegar ao teu coração. Também, o irmão Renê, que passou por uma cirurgia, semana passada, mas também, está se recuperando bem, graças a Deus, correu tudo bem, o Senhor abençoou, e continuamos orando, a favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão em dificuldades, que o Senhor Jesus possa abençoar, continuar abençoando, a cada vida, a cada lar. Vamos falar com Deus, coloque diante do Senhor, as tuas necessidades, e o Senhor Jesus, possa abençoar, a cada vida. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos, pela vida, pela tua palavra, por este momento, em que passamos, Senhor, na tua presença, buscando, Senhor, meditar na tua palavra. Agora pedimos, ó Deus, estenda as tuas mãos, abençoa, Senhor, a cada vida, a cada lar, a cada família, a cada um que tirou este momento, para ouvir a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito, possa falar, em cada coração, ó Deus, e que possa abençoar, Senhor, suprindo as necessidades, fortalecendo. Abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitados, ó Senhor, que conforme a tua vontade, o Senhor possa dar saúde, dar força, ó Deus, e aqueles que têm sido evangelizados, também, aonde a tua palavra tem chegado, Senhor, que o teu Espírito, possa tocar, em cada coração, e que cada um, Senhor, possa ser edificado, pelo teu Espírito. Dá, Senhor, a tua graça, e o teu poder, abençoa, Senhor, os teus servos, abençoa os obreiros, ministros da tua palavra, Senhor, capacita cada dia, dê sabedoria, e ajuda para que possa zelar, Senhor, dos teus ensinos, zelar, Senhor, da tua casa, ó Deus, estenda as tuas mãos, e fortalece a cada um, derrama do teu poder, abençoa todos, que tem pedido as orações, o Senhor conhece, a necessidade de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, amém. Que Deus continue, abençoando, a cada um, continue derramando, da sua graça, do seu poder, uma falha, na, na transmissão, pontos aqui, irmãos, não se perdoe, né, que é minha companheira, ela que cuida de toda essa parte, eu sou bem leigo nisso, né, mas, hoje a gente teve que, provisar aqui, mas que o Senhor Jesus, possa continuar, abençoando, dando da sua graça, do seu poder, em breve, ela vai estar, de volta aqui, nos auxiliando, nesta parte também, que o Senhor, possa abençoar, a todos, que desprenderam, o seu tempo, que tiraram este momento, para meditar, na palavra de Deus, que o Espírito de Deus, possa falar, sempre, em cada coração, e se há alguma dúvida, com relação, a palavra de Deus, se você deseja, mais estudos, se você deseja, conhecer, mais a respeito, da palavra do Senhor, do Evangelho, mande-nos, uma mensagem, estaremos, na medida do possível, respondendo, e te auxiliando, na compreensão, das escrituras, também, convidamos a todos, para participar, conosco, todas as, quartas, sábado e domingo, às 19h30, estamos ali, reunidos, na rua Ana Marina, do Espírito Santo, 263, no Jardim Serrano, que em Votorantim, está de São Paulo, e você, é nosso convidado, para participar, conosco, permitindo, o Senhor Jesus, na próxima, segunda-feira, às 21h, estaremos, mais uma vez, aqui, pelo Facebook, para transmitir, a mensagem, da palavra de Deus, permitindo, o Senhor Jesus, no decorrer da semana, essa mensagem, também, estará sendo, disponibilizada, pelo Youtube, ali no canal, Mensagens Restauradoras, você pode acessar, ouvir, e compartilhar, para que outros, também, possam ser, alcançados, por esta palavra, que Deus continue, abençoando a todos, um grande abraço, fiquem todos, na paz, do Senhor Jesus, tenha todos, uma noite de paz, guardada e amparada, nas santas e poderosas mãos, do Senhor Jesus Cristo, Amém. 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 Amém.